Oi, pessoal! Estou passando aqui para mandar um beijo para vocês que estão aí nas férias antecipadas, mas que são necessárias. E gostaria de falar para vocês que nós todos do colégio e estamos nos preparando para um possível retorno, seja pela internet, com aulas virtuais ou presenciais. Eu estou morrendo de saudade de vocês e, por isso, eu reservei um poema da Clarice Lispector para ler para vocês. Chama Sonhe. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Um beijo enorme para vocês e até a volta. Mas você não deu o play já. Já. Mas aí como você dá para cortar? Dá. Dá. Ah.